Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar vacina fracionada para combater focos da febre amarela. A medida foi anunciada hoje pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo ele, a vacina fracionada é eficaz e garante a imunização por um período mínimo de oito anos. Na campanha que vai de fevereiro a março, o Ministério da Saúde pretende vacinar quase 20 milhões de pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para isso, o governo vai fracionar as doses da vacina, ou seja, vai aplicar 20% da dose padrão em 15 milhões de pessoas. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Mulheres grávidas, crianças até dois anos, pessoas com doenças graves e viajantes vão continuar a receber a dose integral, porque na maioria desses casos, não existe estudo da eficácia da imunização por dose fracionada. Para as demais pessoas, o governo garante que a redução da dose de 5 ml para 1 ml não compromete a imunização, e elas estão protegidas por até 8 anos. Foi feita a comparação da dose completa com doses fracionadas, demonstrando que a potência da vacina era equivalente. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, o país registrou mais de 700 casos e 261 mortes por febre amarela. Já de julho de 2017 até o dia 8 de janeiro deste ano, o número de casos confirmados caiu para 11 e o de mortes para 4. O governo se mobiliza para evitar um novo aumento de casos neste ano, já que neste período aumenta a incidência de transmissão da febre amarela. A nossa preocupação é agora que o vírus entrou numa área com elevada densidade populacional, a necessidade de fazer essa vacinação em curto prazo de tempo, para que nós tenhamos um maior número de pessoas protegidas e que nós não tenhamos um aumento nem em número de casos nem de óbitos. Uma solução para evitar que esta população, que está exposta à circulação do vírus, possa ser atingida pela febre amarela. Nosso objetivo é poupar vidas. A Agência Nacional de Saúde incluiu um novo conjunto de exames, terapias, cirurgias e medicamentos na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Entre as novidades está a incorporação de um remédio para tratamento da esclerose múltipla. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio natalizumabe. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar. Estava usando a bengala indo para andar a dor quase. E agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha. A tontura melhorou 70%, mais ou menos. Então, meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também. As quedas diminuíram de maneira considerável. E com o medicamento, o meu equilíbrio está começando a voltar já. E eu estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias. E sete procedimentos, entre eles, medicamentos contra o câncer. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento. Porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço considerável. Para saber quais procedimentos foram incluídos na lista de cobertura mínima dos planos de saúde, basta acessar o site da ANS. Pedidos de informações e reclamações de descumprimento da norma também podem ser feitos pela central de atendimento da agência ou por telefone. E para aprimorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, a Receita Federal lançou um novo portal na internet. O espaço chamado de serviços da Receita Federal disponibiliza informações e acesso aos serviços públicos prestados pelo Fisco. Nele é possível ter acesso a orientações e serviços relacionados às pessoas físicas e jurídicas. O contribuinte encontra ainda vídeos informativos, avisos importantes e tem acesso direto ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, além de outras funcionalidades. Tudo para facilitar a interação com a Receita Federal. Ao modernizar o portal, o governo quer dar maior agilidade e conforto ao usuário que busca serviços e informações. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas sinaliza a continuidade da tendência de recuperação do mercado de trabalho nos primeiros meses de 2018. Em dezembro, o índice avançou 3,1 pontos, chegando a 107. É o maior nível da série iniciada em junho de 2008. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E, por favor, a Jair Bolsonaro.